Agora são 7 horas e 34 minutos, vamos falar agora sobre o Encontro Internacional que Reúne Mulheres para Alianças Globais. A gente vai falar com a Savannah Brito, que é gerente de programas do Fundo Elas, promotor dos diálogos Mulheres em Movimento, Fortalecendo Alianças Globais. Olá Savannah, bom dia. Olá, bom dia. Bom, Savannah, vamos falar desse encontro que começa hoje, vai até sexta-feira, o terceiro Diálogo Mulheres em Movimento, Fortalecendo Alianças Globais. Queria que você falasse a respeito desse evento que é aí no Rio de Janeiro, enfim, qual que é a participação dessas mulheres. Queria que você falasse também sobre o Fundo Elas, para a gente saber exatamente o trabalho que desenvolve. Tá bem, o Fundo Elas é uma organização, o único fundo brasileiro, um fundo de investimento social voltado exclusivamente para a promoção, o protagonismo dos direitos das mulheres, o protagonismo das mulheres, que estão aí fazendo ações em prol dos direitos, direitos democráticos, direitos humanos, justiça social para as mulheres. O Fundo Elas tem como missão fortalecer o protagonismo das mulheres, mobilizando e investindo recursos em suas iniciativas. A gente lança, então, alguns editais públicos e os grupos, as redes, as organizações de mulheres concorrem ao apoio enviando projetos e que são selecionados por comitês de especialistas, né, que não são nem do Fundo Elas e nem dos nossos parceiros, mas especialistas do campo que são convidadas a colaborar com esses processos, né. O encontro é fruto de uma grande aliança, né, uma aliança entre vários parceiros que envolvem o Fundo Elas, o British Consul, a ONU Mulheres, a Global Fund for Women, Fundação Ford, Open Society Foundations, Instituto Ibirapitanga, Women's Foundation of Minnesota e Oak Foundation. É, nessa terceira edição, temos todos esses parceiros envolvidos, né, mas já tivemos outras duas edições do diálogo antes. É um momento muito importante de encontro, de fortalecimento de alianças, né, que a gente tem caminhado agora para alianças globais. São sete representantes de sete países participando desse diálogo, né, são 120, mais de 120 ativistas, representantes de mais de 100 grupos, né, organizações, redes. E entre essas representantes vão estar representantes dos grupos, né, que foram apoiados nos editais Mulheres em Movimento nas edições anteriores e também nesse novo edital que a gente acaba de divulgar o resultado. São 30 organizações que estão sendo apoiadas nesse momento. Entrando na página do Fundo Elas, fundosocialelas.org, todo mundo pode encontrar lá a lista completa de quais são as organizações que foram contempladas nesse edital. Qual o trabalho? Desculpa, você quer concluir o seu raciocínio? Desculpa que acho que a gente te interrompi. Não, pode ir. Tá. Não, então, dessas selecionadas, né, eu queria saber quais os trabalhos, né, que são desenvolvidos, quais as áreas, né, de atuação exatamente. Sim, tem grupos que estão atuando em várias áreas, né, tem grupos que estão atuando em a defesa dos direitos LGBTs, muitos grupos de indígenas, né, construindo redes, encontros entre grupos, etnias diferentes de mulheres indígenas se fortalecendo, tem quilombolas, mulheres negras, mulheres de terreiro, é bem diverso mesmo assim. Perfeito. Essa questão do feminicídio também, de alguma maneira, vocês conseguem também ajudar ao combate a esse feminicídio que acontece aqui no Brasil, que é um drama, Savana? O Fundo Elas não atua diretamente, né, em nenhum dos temas, quem faz esse trabalho são os grupos, né, que são apoiados, que executam aí esses projetos apoiados pelos editais lançados pelo Fundo Elas. E, sim, há muitos projetos que estão atuando nesse campo, sim, que estão fazendo o advocacy para o melhor funcionamento das leis, dos serviços que já existem, que fazem, que promovem formação, capacitação dos agentes, né, que estão dentro desses serviços, que fazem o controle, né, social das políticas públicas, que fazem acolhimento mesmo, encaminhamento das mulheres em situação de violência, tem muitas estratégias, né, diferentes, assim, entre esses grupos e entre esses projetos apoiados para trabalhar com esse tema, sim. E nesses grupos, quer dizer, na realidade, são, impulsionam, impulsionam a ação também dessas mulheres em diversas regiões do país, como você falou, comunidades indígenas, periferias, elas, quer dizer, transformam mesmo a realidade delas, né? Sim, sim, o impacto dessas ações, ele é realmente muito grande, né, os projetos conseguem alcançar milhares, assim, de pessoas. Olha, para você ter uma ideia, né, para que o público tenha uma ideia, o programa Mulheres em Movimento, né, que é esse programa que está realizando agora o terceiro diálogo, já apoiou 23 projetos, né, em todo o território nacional, entre 2017 e 2018, sendo que temos mais 30 agora, esses 23 projetos que foram apoiados nas primeiras edições alcançaram mais de 13 mil beneficiárias diretas e mais de 71 mil beneficiárias indiretas. E, a partir da ação desses 23 projetos, foram feitas 119 parcerias intermovimentos e 79 parcerias entre países, né, que a gente chama que são as alianças, as parcerias, as ações que são feitas entre os projetos que a gente apoia aqui no Brasil, com os outros grupos que a gente facilita, assim, essa conexão e um grande momento para que isso aconteça são os diálogos. Por isso que temos agora representantes aqui de sete países e uma metodologia toda preparada para facilitar que elas construam, né, essas alianças globais, essas redes, essas parcerias, que elas possam ter a oportunidade de construir ações coletivas amplas. Então, essas ações globais, eu queria que você desse esse exemplo, né, de como tem essa interação, por exemplo, de mulheres brasileiras com mulheres de outro país, por exemplo, né, dá um exemplo para a gente na prática. Sim, sim. Na prática, eu vou dar um exemplo de que durante o primeiro diálogo Mulheres em Movimento, elas entraram, né, em acordo, elas construíram ali uma forma coletiva de fortalecer a ação internacional pelo 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher. E o 8 de março de 2018 foi bem grandioso, assim, teve um impacto, né, desse diálogo, que teve essa característica internacional, né, um chamado internacional que foi influenciado, digamos assim, fortalecido pelo diálogo Mulheres em Movimento. Perfeito. Qual o principal desafio hoje para as mulheres, né, no mundo, na sua opinião, hein, Savana? Ai, são muitos, hein? Sim. Mas, falando assim, né, da perspectiva aqui do programa, né, dos projetos que são apoiados dentro desse programa, o desafio é que são... O Brasil é um país, né, muito grande, com dimensões continentais, então, às vezes, se torna muito difícil conseguir construir essas ações coletivamente, precisa muito de apoio mesmo, por isso, principalmente, né, no contexto que a gente está vivendo, de... Às vezes, os movimentos estão com demandas, né, muito maiores nesse momento em que direitos, né, estão sendo ameaçados, é... Por isso, o fundo, elas têm um trabalho também de influenciar, né, outros atores, atrizes para a justiça social, para a filantropia, sensibilizar para a filantropia por justiça social, porque os movimentos precisam desse apoio, né, para seguir fazendo suas ações. É um trabalho muito importante que toda a população ganha, né, são os direitos das mulheres, mas isso influencia, né, o bem-estar de toda a sociedade. Claro, né, e a gente está vivendo hoje, por exemplo, né, a tristeza, né, da morte da menina Ágata, né, quer dizer, é uma menina, né, e a questão também da violência, certamente, aí perpassa todos esses diálogos aí, eu tenho certeza, né, Savannah? Sim, com certeza, são muitos... Tem um protagonismo forte, assim, né, dentro desse programa das mulheres negras, das mulheres indígenas, então, com certeza, o genocídio, né, da população negra, dos jovens e das jovens negras, assim, é um tema, tem alguns movimentos, alguns grupos representados aí que são, que têm essa expertise, né, por uma vivência, inclusive, muito dura, né, muito concreta dessa realidade, que são movimentos de familiares, né, de mães que... de vítimas dessa violência. Muito bem, dá pra gente acompanhar pela internet esse encontro? Onde vai ser mesmo? Só pra gente terminar aqui, Savannah? É, um encontro pra convidadas, porque não temos um espaço que desse pra receber toda a população interessada, tem realmente muita gente interessada, então eu aproveito pra divulgar que a gente vai ter um acompanhamento nas redes sociais, então, é, o Instagram, do Fundo Elas, é arroba o Fundo Elas, o Twitter, twitter.com barra Fundo Elas, e o facebook.com barra Fundo Social Elas. Perfeito, tá certo, Savannah. Acompanhem, porque vai ser muito bonito de ver. Olha, excelente encontro, hein, meninas? Um grande abraço, Savannah, pra você. Muito obrigada, um abraço pra todas e todos que estão nos ouvindo, e pra você. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. Falamos com a Savannah Brito, ela é gerente de programas do Fundo Elas, promotor de diálogos mulheres em movimento, fortalecendo alianças globais.